Silva, sou um designer há mais de 10 anos e há um ano e meio resolvi trabalhar como ilustrador, já que é uma paixão que eu tenho desde criança. Na adolescência eu fiz curso de desenho artístico, já tinha um bom conhecimento de teoria de cor, anatomia, perspectiva, luz e sombra e resolvi aplicar isso no meio digital, já que o mercado, a demanda no mercado é mais pintura digital. Então eu comecei a trabalhar como ilustrador, só que eu estava tendo uma dificuldade muito grande com um método eficiente de pintura e com isso o prazo das minhas entregas de trabalho estava muito longo, eu estava demorando muito tempo para finalizar um serviço. Apesar de ter uma qualidade relativamente boa e o cliente aprovar, eu não estava satisfeito ainda com a qualidade e também não estava satisfeito com o tempo de entrega. Então eu resolvi procurar na internet metodologia eficiente de pintura digital e encontrei a Black Fox com alguns tutoriais gratuitos no YouTube. E resolvi aplicar todo aquele conceito, toda aquela técnica nas minhas pinturas digitais e eu tive um resultado muito positivo. Os meus clientes, os meus familiares, a minha família percebeu que o meu desenvolvimento foi muito grande e eu fiquei muito satisfeito com isso, fiquei muito feliz com os resultados alcançados.